Todos nós que estamos aqui sabemos com clareza qual a nossa tarefa nesse momento da história. Defendermos a democracia, defendermos a possibilidade de um povo exercer por inteiro a sua soberania e o seu poder político. Nós sabemos que o que está em disputa nesta disputa política não é a ação de um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva. O que querem condenar, nós sabemos que o que está em julgamento é a possibilidade e a esperança de um povo lutar para mudar o seu país e combater a injustiça. Não há, não há condenação sem provas e uma eventual condenação sem provas não é um gesto, um ato de justiça, é um ato de violência e não aceitaremos ato de violência contra o presidente Lula e contra a democracia brasileira, meus companheiros e companheiras. Por isso que nesse dia 13 nós estamos em todo o Brasil, em todo o Estado, reafirmando os nossos compromissos com essa democracia. Nós estamos nas ruas, nas praças e continuaremos para defender o direito ao exercício da soberania popular e da construção de outro país. Esta luta vai ser decidida não agora, no dia 24. Esta luta vai ser decidida pelo povo brasileiro lá em outubro de 2018. Porto Alegre e o Rio Grande será a capital e o Estado da democracia, da participação, da solidariedade e da justiça. Viva a democracia, viva o povo brasileiro, viva a Lula, viva a esperança do nosso povo. Até 23, até 24, meus amigos e amigas. Um abraço!